A santidade é a maior das vocações Tenho Maria ao meu lado Mãe que consola e me ensina a ser luz Guiado por Deus, vou aos montes mais altos Reduz em mim o silêncio Sou no escuro, mais forte e clarão Proclamando um perfeito louvor O Espírito Santo aberta em mim Com Ele posso ir mais além Sou sal da terra e luz para o mundo Consagrado Senhor Sigo as pegadas que me deixou Levo no peito a sua cruz Vou ao mundo anunciar o Evangelho e o amor de Jesus Conduzido pelo Cristo Levo a paz aos corações Ilumino os caminhos A santidade é a maior das vocações Levo no peito a sua cruz Levo no peito a sua cruz Ilumino os caminhos A santidade é a maior das vocações A santidade é a maior das vocações Obrigado